Espírito feliz, ainda continuando a comunicação de Jean Reynon, bordou a invocação. Acudo com prazer ao vosso chamado, senhora. Tendes razão, a perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento do médium. Esse lado voluntário na terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolvem o mundo. Eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Desencarnou novo, ele estava na terra como exilado, como alguém que veio para trazer alguma contribuição, fez a contribuição, retorna ao plano espiritual com total consciência da vida espiritual e logo se reconhece entre irmãos. Agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós, que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. A resposta, minha filha, obrigado por esta boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre o elo poderoso que nos liga à simpatia. Por mais que existe a distância evolutiva, por cumprir bem as provas, por cumprir bem a sua tarefa, as atividades que tinha que cumprir, mas tinha o elo de simpatia, nem é de amor, elo de simpatia, e aí aquele pensamento que ele tinha, que ela tinha constantemente por ele, pensamentos benévolos, certamente, o atraiu até ela e fez essa ligação um pouco mais intensa. Posto que muitos Espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderias dizer-me o que experimentaste a tal conjuntura e como se operou a separação do vosso Espírito? Igualmente com os outros, sentiu o momento da partida que se aproximava mais feliz, porém que muitos desses momentos não lhe infundiu angústias, porque já reconhecia as consequências. Conquanto fossem estas mais importantes do que eu supunha, o corpo é um estorvo às faculdades espirituais, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Então, nós precisamos entender que temos que trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, temos que trabalhar intimamente para nos corrigir emocionalmente e procurarmos, então, ver os valores que a vida traz para nós, ver os valores que todos nós devemos procurar colocar no nosso dia a dia para que as bênçãos da luz e do amor se façam presente em nossas existências, se façam presente em nossa caminhada. Por isso, esse momento de passar para o plano espiritual será tão mais fácil quanto mais sintonizado com as forças do bem nós tivermos. E ele coloca que o corpo físico é como se empanasse o espírito para que ele não tivesse todas as sensações possíveis, tal como se tem no plano espiritual. Então, o corpo é um estorvo às faculdades espirituais, às percepções espirituais, às possibilidades do espírito. Mas nós temos que manter o nosso corpinho aqui na Terra enquanto pudermos, porque sair antes pode ser taxado como suicídio e não vamos ter uma morte feliz como ele está nos colocando. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz e, se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes, desenvolvidos aos meus olhos, pompeavam em toda a sua magnificência. A minha vista, deslumbrada, emergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara bem como a sua habilidade. Toda a nossa caminhada, todas as nossas etapas aqui na Terra, nós temos tentando descobrir alguma coisa do universo. Não há quem não tenha uma curiosidade sobre esse universo sem fim. E ao estarmos aqui na Terra, nós estamos sob o julgo das leis da Terra. E ao estarmos aqui, nós precisamos compreender a importância de nos fazermos melhores, a importância de nos fazermos verdadeiramente espíritas, para compreendermos todos esses fenômenos com toda a amplidão que eles exigem de nós. Com isso, trabalharemos intimamente para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, e assim poderemos um dia ver toda a magnificência do universo, com os olhos plenos de luz, livre das amarras físicas, mas principalmente com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos? O homem, por mais convencido que seja quando fala, tem, algumas vezes, a dúvida no íntimo do coração, desconfiado senão da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Falar sobre as verdades do mundo espiritual você está falando e as pessoas podem acreditar ou não. Todas as provas existem e muita gente quer não acreditar. Mas como fazer acreditar em algo tão transcendente, tão maravilhoso, sem as ferramentas necessárias para fazer com que as pessoas possam ver este mundo? Fazer com que as pessoas possam interagir com esses mundos? Somente interagindo com o mundo dos Espíritos é que nós poderemos então trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para nos fazermos aptos a construirmos nossos ideais de vida segundo os princípios da lei divina. Convencido da verdade que insinuava, tive, muitas vezes, de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam, para prosseguir o caminho que lhes conviria. Então, para que a gente impulsione a verdade, para os outros, eles sentirem assim, como que eu vou passar essa verdade? Como que essa pessoa que precisa tanto dessa verdade vai recebê-la? E aí, agora ele compreende, nós só podemos pressentir. À medida que a gente vai pressentindo a verdade, a gente vai olhando para o universo, sentindo que existe uma verdade maior que nos gerencia a vida, nós começaremos, então, a sentir as forças do amor à nossa caminhada. Em vida professáveis o Espiritismo, há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita grande, muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Assim como o cristão, é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-lo, assim também podemos ser espírito. Então, ele era uma pessoa justa, trabalhava no bem, trabalhava praticando o bem, construía-se em torno de si as forças do bem. Com isso, ele vivia bem aqueles momentos. E é quando a gente consegue fazer isso, é que a gente consegue, então, nos impulsionar e nos direcionar para este aperfeiçoamento. Acreditando, e por isso, voltando aqui um estiquinho, e por ele acreditar e praticar as leis do Cristo, ele estava exatamente praticando as leis espíritas. Acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provas terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Olha que interessante, à medida que você acredita na imortalidade da alma, na reencarnação, no progresso incessante das provas terrenas, são pontos importantes, são tópicos importantes para que o espírito cresça para Deus. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendia a raticidade e laços intermediários das reencarnações e purgatório, no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga. É onde o espírito, em evolução, tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso, e, sem professar, continuei a praticar. Como ele compreendia tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós compreendermos, para nós aceitarmos, então, ele estava dentro do processo espírita. Fazia o bem, procurava entender as relações do mundo espiritual com a vida física, ou seja, era uma pessoa que tinha uma grande sensibilidade para estar captando as coisas à sua volta. Mas, principalmente, as conquistas morais é que vai fazer a grande diferença. Temos que lembrar sempre disso. Nota. Estas três comunicações foram obtidas por três médios diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos, ao menos, como presunção, admitir a autenticidade. E é cuidado que o Kardec tinha de não falar assim, isso aqui é ele mesmo, isso aqui está certo. Não. Pelo menos por presunção. A gente estima a autenticidade que seja já A expressão ter ser cuidadosamente a toga que se há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência producente a um maior progresso do que o feito. Os espíritos atrasados ao menos meticulosos são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Então, para esclarecer uma boa escolha no plano espiritual, você tem que ter um patamar de evolução melhor. para que você tome boas ações no mundo espiritual, você tem que estar bem sintonizado com os espíritos superiores. E aí, você vai tomar ações que te ajudem o processo evolutivo. Porque, senão, você vai adquirir encarnações ou que te atrasam ou que te fazem ficar no mesmo, praticamente, no mesmo patamar. É lógico que em cada encarnação, a gente passa por algum tipo de melhoria, por algum tipo de aperfeiçoamento, por algum tipo de crescimento espiritual. E isso é extremamente importante para nós. Então, saber carregar o nosso novo fardo ou saber nos preparar para adquirirmos um novo fardo ou uma nova reencarnação é de extremamente importância para o Espírito crescer para Deus aperfeiçoar-se e imprimir a si mesmo as bênçãos da redenção divina. e imprimir o Espírito o Espírito ou o Espírito ou o Espírito ou o Espírito ou o Espírito